Trabalhava pra você quando atirei nela. Então dei sorte. É sério, não mirei na cabeça. Identidade considerada. Ah, queria ter uma câmera de vídeo quando fiz a Bárbara ficar alejadinha. Pobre Jimbo teve que se contentar com uma apresentação de slides. Bloqueio da Torre do Relógio. Autorização Batman. A CIDADE NO BRASIL Pelo que me disseram, um espantalho quase transformou a fábrica da química S em uma polpa. A CIDADE NO BRASIL Cara, um espantalho sem noção. Ele deveria tentar ser mais alegre, sei lá. Saia, amor? Tchau, tchau. Tchau, tchau.